E chegamos ao final da Feira Injum Online 2020, a maior feira online de lingerie, cuecas, pijamas, moda praia e fitness do Brasil, diretamente aqui de Juruáia, a capital da lingerie, onde agora os bons negócios, além de estarem na moda, estão também conectados com você, diretamente no seu celular, no seu computador, para você continuar comprando de Juruáia. Gostaria aqui de, mais uma vez, reforçar os agradecimentos a todos que foram fundamentais na execução desse projeto. Agradecer primeiramente a Deus que nos deu essa oportunidade, o evento foi um sucesso, graças à nossa sabedoria, ao nosso conhecimento e graças a vocês que acessaram e consultaram as lojas, fizeram as suas compras e seus negócios. Então, nossos agradecimentos a vocês, clientes e visitantes do Feira Injum Online 2020. Agradecer a todos os expositores da 23ª Feira Injum, agradecer aos associados, a diretoria, a equipe da Siju e a todos que participaram da Feira Injum Online 2020. Agradecimentos especiais, mais uma vez, a Dedel, secretária de Indústria e Comércio, a primeira pessoa que nos mencionou essa possibilidade, a Tânia Rezende, do Conselho Nacional da Mulher Empresária, que nos trouxe dicas e informações de eventos que já estão acontecendo nesse formato, agradecer ao Leonardo Araújo, do SEBRAE, o grande motivador dessa feira, agradecer também ao Valmir Rodrigues, da Federa Minas, agradecer à Luísa Trajano, do Magazine Luiza, que durante a sua live com a Rosana Marques, nos trouxe várias dicas e nos motivou a fazer essa feira nesse formato digital. Meu muito obrigado a todos vocês. Agradecer à Prefeitura Municipal de Juruáia, à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, ao Conselho Municipal de Turismo, à Câmara de Vereadores de Juruáia, essas foram as entidades fundamentais na execução desse projeto da Feira Injô Online, essa parceria com o Poder Público foi essencial para que esse evento pudesse acontecer. Agradecer ao SEBRAE, agradecer à Federa Minas, ao Via Shop Moda, nosso parceiro na execução desse projeto, à Minas Bojo, à Bojotec, o Cicobi Credinter, e à Puro Brilho, extraz e acessórios, nossos patrocinadores. Quero reforçar aqui mais uma vez os nossos agradecimentos especiais ao Armazém Eventos, à Morana, à Vista Fair Digital, à PH Modas, à THT Propaganda, à DNA Vídeos, à Geminas Filmes, à Trevida Aviamentos, Val Allans, Santa Fé Sonorização e Iluminação, Sevil, EPTV, G1, Carolina Noronha, Reginalva Fotografia, Marcela Meira, Agência Cervantes Monte Negro, Maria Emília, a Dilson Reis, Lucas Batista, Elisandra Rezende, Hotel Central, Boi Grill, Lanchonete e Pizzaria Barra Mansa, a todas as modelos e assistentes responsáveis pela produção de todo o conteúdo que a gente viu aqui nesses últimos cinco dias. Espero que todos tenham gostado dessa nova experiência, desse novo formato da Ferinju Online, e até a próxima, para continuarmos fazendo bons negócios diretamente com Juruáia, a capital da Langerie. Os bons negócios agora, além de estarem na moda, estão conectados diretamente aí no seu celular, no seu computador. Continue fazendo bons negócios com Juruáia, a capital da Langerie. Um abraço e até mais! Legenda Adriana Zanotto Amém.